Oh Mãe Urd, existente nas nossas vidas há 46 anos, quem tu tem, tem uma família acolhedora, tem a força, a força de ganhar almas pelo mundo afora. Incrível é pensar que sempre estive dentro de você, que me formei dentro do seu ventre, e a senhora nem imagina quanto sou feliz e grato por te ter, sempre do meu lado, nunca me abandonas, ensinaste-me tudo o que eu sei, és a minha professora. Feliz aniversário, Mãe Urd, nossa professora querida, cujo objetivo é ajudar e curar almas sofridas. Prega-nos a verdade e simplesmente a verdade, nos preparando para a batalha e para enfrentar dificuldades, é a nossa realidade. Deixem-me lembrar quando em 1977 uma menina nasceu, gerada e elaborada por um homem, a qual o Espírito Santo nela e dei céu, para afundar esta menina, que hoje é uma mãe. O Deus Altíssimo tornou o Bispo Macedo um homem capaz. Na emancipação da expansão, não ficou apenas pelo Brasil não. Além das ruas, coretos e galpões, teve o desejo de pregar em outras nações. Hoje, espalhada em mais de 150 países, em África, o primeiro país foi Angola. E adivinha só, somos mais de 500 mil agora. Em 1991, em Angola foi instalada. Mesmo com a situação de guerra sofrida que o país se encontrava, a obra não parava e o desejo de ganhar almas só aumentava. Pensaste em todos nós, por isso, dentro de si há grupos criados para receber cada um de braços abertos, desde crianças, jovens, até os mais velhos. Yurdié Consolador, mamães a cantar e almas consolar, EVG a evangelizar e FJU com os seus projetos para os jovens capacitar e nos presídios, almas resgatar. Todos estes grupos formam a unha social, unido pelo amor ao próximo, estendendo a mão amiga, ajudando a quem precisa. Quando o necessitado e o aflito encontram uma saída, através das rádios, TV e filial, o cansado e aliviado, o doente é curado, o deprimido e viciado ajudado e a mulher da rua restaurada, se livra do passado, da dor e do sofrimento e de uma vida sem alento. Parabéns, mãe Yurdié. És o perfume a isolar, a fonte a jurrar, a porta que não se fecha, a água que refrigera e a luz que não se apaga. Legenda Adriana Zanotto